E após mais esse violento episódio, o presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais para parabenizar a polícia do Rio de Janeiro pela ação durante o sequestro. Você vai acompanhar agora esse tweet aí na sua tela do presidente da república, eu vou ler na íntegra para você. Abre aspas. Parabéns aos policiais do Rio de Janeiro pela ação bem sucedida que pôs fim ao sequestro do ônibus na ponte Rio-Niterói nessa manhã. Criminoso, neutralizado e nenhum refém ferido. Hoje não chora a família de nenhum inocente. Fecha aspas.